Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, disse hoje que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social estuda alternativas para ajudar o Rio de Janeiro a pagar a dívida com a folha de pagamento de servidores do Estado, que soma 2 bilhões e 300 milhões de reais. Entre as alternativas em estudo, segundo o ministro, está a operação de crédito desse valor e também a privatização da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Estado do Rio de Janeiro, a CEDAI. Pelo menos duas alternativas já estão sendo consideradas. A primeira seria a de uma operação com bancos privados e o BNDES assumiria a liderança da organização desse grupo de bancos e uma segunda seria a própria aquisição pelo BNDES da empresa. E agora um recado para os trabalhadores com contas inativas do FGTS. Os saques dessas contas só podem ser feitos até a próxima segunda-feira, dia 31 de julho. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prazo não será prorrogado. O presidente da Caixa, Gilberto Occhi, disse que 25 milhões de trabalhadores já sacaram o benefício. Até a última semana, 42 bilhões e 300 milhões de reais já tinham sido retirados das contas inativas. Tem direito a resgatar o dinheiro trabalhadores que pediram demissão ou foram demitidos por justa causa até 31 de dezembro de 2015. Para fazer o saque, é preciso ter em mãos carteira de trabalho e documento de identidade. Estados e municípios devem estar atentos para a abertura do edital Estação Juventude 2.0. Por meio do programa, estados e municípios vão poder desenvolver ações que ajudem na emancipação e autonomia e participação social de jovens com idade entre 19 e 25 anos. E para falar sobre esse programa, o secretário nacional de juventude, Assis Filho, é o convidado de hoje do programa de rádio A Voz do Brasil. Nós vamos então acompanhar um trecho da entrevista ao vivo. ...de teatro da região, além de estudar e trabalhar com produção de eventos. Letícia avalia que o Estação Juventude pode dar as ferramentas para o jovem entrar no mercado de trabalho. Você pode, a partir disso, desenvolver alguma coisa que venha a ser essa fonte de renda. Eu fiz teatro e é algo que eu gostaria que fosse a minha renda. Eu adoraria ser uma atriz profissional. Foi o meu primeiro contato com o teatro e, assim, foi muito importante para mim, porque eu faço teatro até hoje. Além de capacitar os jovens, o Estação Juventude teve, desde sua origem em 2012, uma vertente social. Tanto que, em Jundiaí, ele atendeu de forma prioritária jovens de bairros com maior vulnerabilidade. O coordenador do Estação Juventude no município, Samuel Ferraz, lembra que o programa foi uma parceria com o governo federal, que investiu 258 mil reais. A ideia é que ele se tornasse um espaço para o desenvolvimento de ações que potencializassem o jovem como cidadão e como profissional. Samuel Ferraz adianta que agora a meta é participar da segunda edição do programa, o Estação Juventude 2.0, com ações de empreendedorismo para qualificar o jovem e atender às necessidades do mercado de trabalho na cidade. A tendência é fomentar ações voltadas ao empreendedorismo, tecnologia e inovação, que são áreas estratégicas aqui para o município. O Estação Juventude 2.0 foi lançado na semana passada e vai investir 11 milhões de reais a partir de convênios com estados e municípios. Reportagem Paulo La Sálvia. E desde a semana passada, o governo abriu um edital para que estados e municípios façam igual Jundiaí e tenham uma Estação Juventude 2.0 em funcionamento. Para dar mais detalhes desta ação, a gente recebe aqui na Voz do Brasil o Secretário Nacional de Juventude, Assis Filho. Secretário, boa noite. Boa noite, Ayrton Medeiros, Glaucia Gomes, as Vozes do Brasil aqui e a todos os nossos fiéis ouvintes da Voz do Brasil. Secretário, a gente viu que a Estação Juventude fez a diferença para muitos jovens lá na cidade de Jundiaí. E a ideia desse novo edital é que outras cidades e estados façam o mesmo? A ideia é a mesma. Esse programa existe desde 2013. Ele está há mais de três anos sem nenhum edital aberto. E o presidente Michel Temer orientou a Secretaria Nacional de Juventude a abrir um edital que vai investir mais de 11 milhões de reais no financiamento de novas estações juventudes com novo formato, novo modelo, Estação Juventude 2.0, que estará disponível o financiamento através do edital que foi publicado no dia 20, quinta-feira passada, portanto, e que os estados e municípios poderão, a partir do dia 4 de agosto, portanto, teremos 15 dias do edital em fase de divulgação, do dia 20 até o dia 3, e a partir do dia 4, o SINCONV, que é o sistema de convênios do governo federal, estará aberto para as propostas dos entes federados. Quais são os critérios para que as prefeituras e os governos estaduais participem deste edital, secretário? Passado essa primeira fase de divulgação do edital, que vai até o dia 3 de agosto, no dia 4 nós teremos aberto o SINCONV para as propostas dos entes federados. O novo processo de habilitação dessas propostas, que será um processo transparente, democrático, republicano, e que atenderá aos princípios constitucionais da administração pública, estabelecerá algumas razões específicas de habilitação. Primeiro, os municípios têm que aderir ao programa Identidade Jovem e ao Plano Juventude Viva, que são outros dois programas da Secretaria que visam potencializar as políticas para a juventude. Nós vamos ofertar o edital, mas queremos que esses entes participem de outros dois projetos do governo federal. Nós também exigimos que os municípios tenham, na sua estrutura administrativa, órgão de juventude, seja secretaria, superintendência ou assessoria, e que tenham também conselhos estaduais ou municipais de juventude. A nossa condição de habilitação visa institucionalizar a política municipal de juventude nos estados e nos municípios. O governo federal entende que, para financiar uma política pública nos entes federados, eles precisam valorizar a participação desses jovens nas suas estruturas administrativas. Secretário, qual o balanço que a Secretaria faz do Estação Juventude, o número de jovens atendidos e o investimento realizado até agora? Nós já investimos mais de 23 milhões de reais nos Estações Juventude em todo o Brasil. Já foram 81 convênios firmados entre estados e municípios em modalidades itinerantes, campo e na modalidade complementar. Esse edital que foi lançado na quinta-feira passada, dia 20, ele atende a modalidade complementar. O governo vai investir mais de 11 milhões de reais. Somente nesse ano de 2017, nós vamos invertir mais da metade de tudo o que já foi investido nos anos passados. O presidente Michel Temer também nos garantiu que nós vamos lançar, nos próximos meses, editais para contemplar Estação Juventude, tanto na área do campo como também itinerante. Secretário Nacional de Juventude, Assis Filho, muito obrigada pela sua participação ao vivo com a gente aqui na Voz do Brasil. Eu que agradeço a participação, Glácia e a Ayrton e a todos os ouvintes aqui da Voz do Brasil. Você acompanhou um trecho da entrevista com o Secretário Nacional da Juventude, Assis Filho, para o programa A Voz do Brasil. O secretário falou sobre o lançamento do edital do programa Juventude 2.0. Vale destacar que o período para estados e municípios enviarem eletronicamente as propostas de adesão ao programa vai de 4 de agosto a 2 de setembro. O edital completo do programa está disponível no site da Secretaria Nacional de Juventude, que aparece aí na sua tela. O repórter NBR fica por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto